Natália, hoje a culinária tá maravilhosa, a gente vai fazer duas tortas aqui, uma é a torta de batata, uma outra é uma torta de limão, aquela sobremesa que a gente mais ama, eu acho que o brasileiro ama essa sobremesa, assim como também ama uma simples torta de batata, muito gostosa, o recheio eu vou fazer agora com vocês. Então pessoal, pra quem tá chegando agora ou aqui na Band, chegou a hora da culinária, vocês são muito bem-vindos a vir cozinhar comigo, tá bom? Então vamos começar a nossa receita pela torta de batata. Ok, muito bem, eu tenho aqui uma frigideira quente, coloquei um pouquinho de azeite e vou refogar a cebola. Muito bem, vamos dar uma refogadinha nessa cebola, rapidinho, com um pouquinho de azeite, nesse momento frigideira quente é essencial e uma quantidade boa de azeite também vai ajudar a fritar bem, né, a sua cebola aqui inicialmente. Bom, o recheio que eu tenho aqui pra vocês é um recheio de calabresa, calabresa que é um embutido defumado, por ele ser defumado, significa que ele já está cozido nesse caso, então você não precisa cozinhar por muito tempo essa calabresa, você só precisa dar uma leve selada, uma leve refogada junto com esses outros ingredientes, que eu estou colocando aqui cenoura, colocando milho e agora eu vou entrar com ela aqui, ó. Que essa calabresa, no caso, eu tirei aquela pelezinha dela, que é aquela partezinha que parece ser um plástico, uma tripinha que envolve a calabresa, e daí eu tirei isso dela e depois eu picotei ela ou processei, pode ser com a faca, como também pode ser no processador ou no liquidificador, pra você obter uma calabresa bem picadinha, como essa aqui que eu estou apresentando, isso ajuda na hora que você for dispor o tempero, esse recheio na assadeira, que está aqui na minha mão, ele vai ficar um recheio mais homogêneo, fica mais compacto na hora que você for desenformar e fazer o corte, tá? Bom, finalizando com ervilha, colocar um pouquinho de ervilha, dá bastante sabor, dá uma puxadinha final, como eu disse, a calabresa, ela já é, ela é assada numa temperatura alta, que traz a defumação dela, por isso que você sente esse toque defumado nela, tá? Então aqui é um processo de 2, 3 minutinhos, já está pronto, aqui eu tenho um purê de batata, que no caso, eu só descasquei a batata, cozinhei em água e amassei, tá gente? Então não tem tempero nenhum aqui ainda, eu vou colocar o tempero nesse exato momento, logo após cozinhar, amassar e voltar com ela pra panela. Então eu começo com manteiga, posso colocar margarina, chefe? Eu não indico, porque a margarina, ela tem um sabor muito acentuado, ela também tem uma textura muito diferente do que a manteiga oferece. Então, eu gosto sempre de finalizar as minhas preparações, de certa forma, com manteiga, e evito utilizar a margarina pelo sabor e pela textura que ela acrescenta nas preparações. Você que está chegando agora aqui na Band, gente, é hora de fazer o almoço de hoje. Estou fazendo aqui uma torta de batata incrível, nesse momento aqui eu estou finalizando o purê de batata, que eu cozinhei a batata na água, amassei no amassador de batata, e agora eu acabei de colocar uma manteiga e estou colocando um pouquinho de creme de leite e um queijo que vai dar, além de cremosidade, vai deixar ele com aspecto de aligô. Fogaça, que é o nosso chefe aqui do Masterchef, faz um aligô fantástico, ele gosta bastante de postar isso, que é aquele purê de batata muito elástico, ele parece um véu e muito saboroso também, tá, gente? Que queijo é esse que você botou? Esse aqui eu coloquei um queijo mussarela ralado, pode ser o Mazdan também pra quem tiver, que é um queijo típico holandês, produzido aqui no Brasil, e não está num preço tão exorbitante assim não, e ele dá esse aspecto de véu, que é gostoso. Não quero deixar aqui com aspecto de véu, eu simplesmente quero dar sabor, tá? Muito bem, olha só então. O que que eu tenho aqui, ó, pra vocês verem? Eu tenho aqui a minha calabresa que já foi refogada, eu vou colocar aqui no fundo de uma assadeira, eu vou até virar ela direto aqui, que vai ficar mais fácil, ó. Vou dar uma viradinha aqui, que a gente vai ficar com bastante calabresa, eu acho que assim é melhor, eu gosto de bastante recheio, não gosto de nada de mesquinharia. Então, ó, bateu pra espalhar bem aqui a sua calabresa, como quem faz uma torta de batata normalmente em casa com carne moída, eu só tô substituindo agora, né, pela calabresa, que é muito parecido com o escondidinho que a gente faz em casa, no dia a dia, né, gente? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo com a calabresa, o escondidinho de mineiro é com macaxeira, que é a mandioca, com a ipim, e não com a batata também. E nesse caso aqui, ó, eu tô colocando essa batata, você pode ver que essa batata, ela fica com um véuzinho proveniente do queijo, tá? Então, ó, venho cobrindo aqui bonitinho, olha só que legal. O legal que dá pra fazer é pra vender, né, Dalton, também? É uma opção. Essa aqui é uma boa opção, Nath, pra venda. E eu acho que é o seguinte, se você quiser deixar essa receita ainda mais barata, porque, por exemplo, a calabresa é uma das carnes mais baratas que se encontra no mercado, então isso já auxilia bastante, né? Carne natura, pra comprar um acenho, um cupim, acaba sendo mais caro do que a própria calabresa. E depois, se você quiser deixar ainda mais barato, é só evitar colocar a manteiga, que é um produto caro hoje em dia, e o queijo no purê, fazer um purêzinho bem básico, ele cozido na própria água ali mesmo, e com a própria água dele, você finaliza essa cremosidade da batata, que fica também incrível. Bom, vou colocar aqui agora um pouquinho de queijo parmesão. A calabresa é muito salgada, a manteiga é bastante salgada, o queijo é bastante salgado, por isso eu não coloquei sal no purê, tá, gente? Porque vai bastante sal em outros ingredientes, então não foi necessário colocar o sal nele. Muito bem. Ó, você faz isso aqui, monta uma torta como essa numa embalagem descartável, assa e pode vender sim por um preço razoável, considerável, que fica incrível, tá, gente? Olha só, forno a 180 graus em casa, se você tiver, no caso, um forno que tem aquela resistência em cima, que nem o nosso aqui tem, você deixa aí por aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, que ele vai sair douradinho desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Caso vocês não tenham esse forno com resistência, vai durar mais ou menos uma meia hora, pra ele chegar com esse aspecto incrível aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só que coisa linda. Que é isso. Olha só como essa torta de batata fica douradinha, gratinadinha. Aqui você tem, ó, tá crocante, ó. Ainda bem que você não deixou água aqui, senão não ia nem ter mais essa parte. Essa parte mais queimadinha é que me interessa. Que te interessa. Eu vou pedir pro Plínio fazer o serviço pra vocês, enquanto eu vou partir, vou organizar aqui a minha mise en place da sobremesa, mas antes da gente entrar na sobremesa, antes mesmo de servir aqui essa torta de batata pra vocês, a Silvia tem um recado pra passar. Pele, pele. Dalton, para de se amarrar e serve a Natália aí. Gente, o doutor Fernando tá pegando cola da dança. Todo dia é isso. Todo dia é isso. E ele chega ali, a gente sabe toda a coreografia. Dalton, o Lacombe já confessou pra gente que engordou no isolamento, então ele tá de dieta e não vai comer hoje. Não vai comer hoje? Ele já tá escolhendo até o pedaço dele aqui, o danado. Não vou comer tudo, porque eu sou um cara educado, vou deixar pros outros. Olha só que beleza aqui, gente. Gostaram dessa torta? Tá crocante por cima, cremosa por baixo. Com um monte de coisa que me pertence. Com um monte de batata, muito saboroso. Lacombe, Verusca, Nath vão se deliciar aqui agora.